Neste sábado, você acredita que a Copa de 2014 é do Brasil? Vampeta abre o jogo e conta tudo. Vampiro e capeta. Virou vampeta. Pra quem ele tira o chapéu? Não tiro. Alexandre Frota solta o verbo e não perdoa ninguém. Poderia falar aqui um monte de coisa e até magoar ou machucar as pessoas. Programa Raul Gil, neste sábado, 2h15 da tarde, no SBT. Programa Raul Gil, neste sábado, 3h15 da tarde, no SBT.